Bom, e falando de imaginário, aprendi muitas coisas e é curioso que os violeiros, a maioria dos violeiros acreditam que tocar viola é dono de Deus, e se a pessoa não tem o dom tem que fazer o pacto com o outro lado, pode ser com a alma de um violeiro que já morreu ou com o capeta, enfim, são várias histórias que eu aprendi, encontrei pessoas que fizeram o pacto, inclusive, não, de verdade encontrei, mas eu vou contar uma história para vocês, um pacto que não deu certo, isso foi lá em Campina Verde, muito tempo atrás, quem me contou isso foi o João Souza, um grande violeiro que eu encontrei lá, um peão de boiadeira, enfim, ele disse que o avô dele contava essa história que vivia um sujeito, um fazendeiro chamado Noca, muito rico, tinha muitas fazendas, ele negociava muito bem, sabia negociar muito bem com gado, enfim, então ele tinha muita riqueza e tinha as disputas que o pessoal fazia entre os jovens lá, e ele ganhava todos, ele era, atirava bem, pegava touro com a unha, caçava onça com zagaia, amassava burro bravo, ele era realmente, mas tinha uma coisa só que ele, que ele tinha medo, era de cobra, ele tinha, morria de medo de cobra, e toda manhãzinha quando ele acordava, quando ele saia para a lida no campo, enfim, ele refazia a oração de proteção da cobra, que é uma oração que a gente reza para São Bento, que dizia assim, São Bento, água benta, Jesus Cristo no altar, as cobras do caminho arredai para eu passar. Então, todo dia ele rezava a oração e pronto, não encontrava com cobra nenhuma. E ele, muito religioso, ele foi para uma romaria lá em Congonhas do Campo, e lá ele comprou uma viola de queluz, que ele é apaixonado com viola, o som da viola, e ele comprou uma viola de que luz maravilhosa, toda machetada, aquela maravilha, e ficou, e curtiu, ele queria aprender aquele instrumento. Chegou na fazenda, chamava a violeira para tocar, os violeiros afinavam aquelas crevelinhas, tocava, ele ficava encantado, ele ia pegar na violinha, logo ela desafinava, pelejava todo dia um pouquinho, não conseguia aprender, e era apaixonado. Vira e mexe ia chamar o violeiro para ficar tocando para ele, tocar na violinha dele. E um dia passou por lá um mascate, e viu aquela violinha e pediu ele para tocar, claro, toca aqui a viola. E o mascate afinou aquela viola e tocou, bonito demais, lunduz, mazur, enfim, e ele ficou doido com aquele som daquela viola de novo, e confessou para o mascate que ele dava tudo para aprender a tocar a viola. Aí o mascate falou, mas por que então você não faz o pacto com o demo? E ele, eu, não. Pois é, dizem que quem faz o pacto com o demo aprende a tocar a viola mais que todo mundo, faz proezas com a viola, diz que começa a tocar assim, põe ela numa cadeira, ela fica tocando e a pessoa dança o lodu lá, e ela continua tocando. E mais, às vezes o cara está tocando em pé, dançando, joga a viola para cima, ela fica flutuando, tocando, ele dançando, depois ela pega a viola, faz proeza com a viola. E ele ficou aí curtido com aquilo e falou, meu Deus do céu, mas como é que é essa história de pacto? Ué, e o capeta vem negociar com você. Geralmente, ele pega sete anos da sua homocidade e te dá o dono, acho, toca a viola. E foi embora, ensinou para ele como é que fazia e tal. Tinha que ir numa encruzilhada, de noite, sem levar luz, ir lá com a violinha e ficar chamando o capeta. O capeta ia, encontrava com ele e eles negociavam. E ele ficou com aquilo na cabeça muito tempo e ficou um dia encontrar ele na venda, uma roda de amigos, ele dizendo que ele ia fazer o pacto, ele ia tocar viola, que ele tinha arrumado um jeito de negociar com o capeta, ele ia passar a pena no capeta. Mas como é que você vai fazer? Eu vou passar, em vez de sete anos da minha homocidade, eu vou dar doze anos da minha velhice para ele. E ele vai aceitar. Bom, ele realmente ficou incutido com aquilo, não podia rezar, tinha que ficar três dias sem rezar, para ficar bastante sujo para o capeta chegar. Então, ele, muito esperto, ele tinha um pastinho, um mangueiro assim, ao lado da casa dele, com uma matinha. Então, lá tinha a vacada de leite, ele encheu de gado lá um dia, o pasto ficou rapadinho, rapadinho. Ele esperou da lua cheia, aí tirou o gado, esperou da lua cheia. Então, tinha um trieiro que saía do matinho, cruzava com outro trieiro, aí ia na cruzilhada. Ele falou, ah, é lá. Na hora que a lua estava mais cheia, iluminando tudo, clarinho, ele pegou a viola, de que é luz, pegou uma garrafa de cachaça e foi lá para a encruzilhada. E chegou lá, sentou, tomando aquela cachaça, tentando mexer naquelas cachaças, vê que cada vez a viola desafinava mais, ele danado com aquilo. Aí a garrafa de cachaça estava pela metade e já levantou. Ô, capeta, estou te esperando, cujo. Vem me ensinar a tocar a viola. E nada. Ele tomando a cachaça. Ô, sujo, outro estonho. Ô, bode velho. Vem me ensinar a tocar a viola. Nada. Tomando a cachaça. Ô, cramunhão, tinhoso. Não está me escutando? Vem me ensinar a tocar a viola. Nada. Ô, coisa ruim. Quando ele falou isso, ele escutou um barulho na mata. Ele olhou, vem saindo uma vaca branca, com sete cabritinhos, querendo mamar na vaca. Depois, uma cabra preta, com sete porquinhos, querendo mamar na cabra. Depois, uma porca branca, com sete galinhas, bicando assim, como se quisesse mamar na... Aí, uma galinha preta, com sete sapinhos, pulando assim, como se quisesse mamar na galinha. E, depois, aquele montão de cobra começou a aparecer. É coborotu, jararaca, sucuri, jaracossu, aquele montão de cobra, seguindo aquele sapo, querendo pegar o sapo, cercando. E ele ficou doido com aquilo, jogou a viola para cima. São Bento, São Bento, me ajudai, São Bento. Ele escutou uma voz. Vai viver, Mulan Bento, seu miserento. Ele, São Bento. Isso ocorrendo. E aquela voz. Vai viver, Mulan Bento, seu miserento. E ele, São Bento, me ajudai, São Bento. E dizem que ele ficou doido. Ficou doido com o negócio. Dizem que passou o resto da vida, vestido em mulambos, esfarrapado, e com aquela violinha, toda escangalhada, tocava, triste, ficou muito triste, taciturno. E dizem que sempre encontrava ele na porta da igreja. Ele na porta da igreja, com aquela violinha. E, quando acabava a missa, o padre permitia, chamava ele, e ele entrava na igreja, pegava água benta e se benzia. Era o único momento que o Noca sorria. E ele passou a ser conhecido por Noquinha Cobra Benta. E ele passou a ser conhecido por Noquinha Cobra Benta. Eu, por ser de lado gerais, fui capaz de atiçar o Satanás. Mas, por Deus, jurei que nunca mais. O cão falou assim, é bom cê se entregar. Tentei uma oração, de pouco adiantou. Peguei a viola e pontiei. O cão se encabulou. Quem é você? De onde é que veio? Quem foi que lhe mandou? Lá nos gerais, o caboclo brabo, em banha-fá que resolve no braço. Mas, com o demo se apavora, roga a Deus, Nossa Senhora. E na viola é que ele escora o cramunhão. Mas, com o cujo se embaraça, perde o prume, acaba a graça. E na viola é que ele enrola o sem feição. É assim lá nos gerais do meu sertão. E na viola é que ele enrola o sem feição. Eu, por ser de lado gerais, fui capaz de atiçar o satanás. Por Deus, jurei que nunca mais. O cão falou assim, é bom cê se entregar. Tentei uma oração, de pouco adiantou. Peguei a viola e pontiei. O cão se encabulou, quem é você? De onde é que veio? Quem foi que lhe mandou? Lá nos gerais, o caboclo brabo, em banha-fá que resolve no braço. Mas, com o demo se apavora, roga a Deus, Nossa Senhora. E na viola é que ele escora o cramunhão. Mas, com o cujo se embaraça, perde o prume, acaba a graça. E na viola é que ele enrola o sem feição. É assim lá nos gerais do meu sertão. A viola é que ele enrola o sem feição. A viola é que ele! A viola é que ele enrola o sem feição. Obrigado.